Olá investidores, aqui André Moraes, hoje é dia 23 de maio de 2013, esse é mais um vídeo falando sobre o momento do mercado de ações, hoje um dia que começou muito mal, ao contrário de ontem, começou muito mal, mas termina muito bem, perceba, o mercado abriu, foi lá embaixo, com a queda do mercado na Ásia, com a queda do mercado na Europa e também no início do dia com a queda do mercado americano e se recuperou fechando aí praticamente no zero a zero, ou seja, com a queda muito pequena em relação ao que aconteceu ontem, a que mais sofreu hoje foi exatamente Vale 5, que nesse momento ainda cai 2%, mas era também a mais feia, tinha rompido aqui uma consolidação para baixo, então é natural que caia mesmo e que tenha menos força que o resto do mercado. Destaque positivo é o GXP3, que de certa forma ratificou aquela nossa compra que a gente passou ontem, nesse momento subindo 4,47 às 5h24 da tarde, quer dizer, já está começando o leilão. Isso foi muito bom para algumas operações que a gente iniciou de compra durante a semana, então o que a gente queria ontem era exatamente que esse Ibovespa não respeitasse essa estrela cadente, que segurasse aqui em cima, porque ele para cima é muito bonito e como a maioria das operações são operações mais interessantes para compra, a gente gostaria que essa ação, ou que o Ibovespa subisse para dar maior chance nas ações que a gente está tradando. Hoje a gente passou um susto em todas elas, então por exemplo vamos pegar a COSAN 3, a gente comprou aqui nesse rompimento, ela subiu e hoje caiu, amanheceu quase no break IV, mas acabou ganhando força com o passar do dia e isso não valeu só para a COSAN, valeu praticamente para todos os ativos que a gente está tradando. Ainda ficou melhor que Vivit 4, que é uma ação que a gente entrou ontem, ela tinha voltado ontem, do 54,50, mas acabou que hoje não só ultrapassou a máxima de ontem, como está fechando bem acima do nosso preço de entrada. Bom, eu estou fazendo esse vídeo usando um gráfico gratuito em tempo real que está disponível para todo mundo através do site do Trade ao Vivo. Para quem quiser conhecer esse gráfico é entrar no site do Trade ao Vivo, que é tradeaovivo.com.br, clicar aqui no banner gráfico de Trade ao Vivo gratuito, vai abrir uma outra página explicando o funcionamento do gráfico, explicando que ele é gratuito em tempo real para cotações Ibovespa, ou seja, para as ações para o Ibovespa e você vai entrar aqui em Comece Agora, a partir daí você já pode começar a usar o gráfico. Se você quiser se registrar e, portanto, ter cotações em tempo real, você vem aqui e soma um novo usuário, faz aí esse registro rapidamente. Se você não se importar com isso e quiser usar o gráfico 15 minutos de delay, é só clicar, usar com delay e você já está usando o gráfico. Agradeço a todos pela audiência no nosso canal. Amanhã a gente volta com mais um vídeo falando sobre o momento do mercado de ações. Tchau!